Juntos, certo? Anitta e Xande Juntos no palco do Legendários Harmonia! E aí? Vamos sair hoje? Você não, hein? Parece até que... Você tem que ter medo, meu filho Chega mais perto, olha no olho Você tá com medo de querer Vem de manzinho, dança comigo Sabe um calor, só eu te rever Provocando, me envolvendo Eu tô sentindo aqui dentro de mim Não tô brincando, tô te querendo Dá uma chance, eu tô afim Vejo no meu coração da pele Hoje eu sonhei com você Vem com o pago e rola comigo Faz o meu sonho acontecer Chega mais perto, sente meu cheiro Você tá com medo de te agarrar Aqui a pegada é diferente Ninguém mudou, você começa Já é noite, deixa agarrar Vem a lua iluminada Começou, não dá mais pra parar Não tenho medo, só mais desejo O que eu sei é que eu quero você Pois tá louca Seu beijo me leva pro céu A noite toda contigo Eu não corro perigo, é só lua de mel E se for o sono Então eu não quero acordar Tô bem te olhando Hoje ficando amanhã Eu já quero casar Que coisa louca Seu beijo me leva pro céu A noite toda contigo Eu não corro perigo, é só lua de mel E se for o sono Então eu não quero acordar Então eu não quero acordar Tô bem te olhando Hoje ficando amanhã Eu já quero casar E de repente eu aceito, hein? Chega mais perto, olha no olho Você tá com medo de que? Beijando no ar, você tá com medo de que? Eu sou do calor, sonho em te ver Tô provocando, me envolvendo Eu tô sentindo aqui dentro de mim Tô brincando, tô te querendo Dá uma chance e eu tô aqui Beijo na boca, pele na pele Hoje eu sonhei com você Vamos pro baile, cola comigo Faz o meu sonho acontecer Chega mais perto, sente o meu cheiro Você tá com medo de eu te agarrar Aqui a pegada é diferente Ninguém mudou a loja Chora a noite, deixa rolar Vem a lua, ilumina Começou, não dá mais pra parar Não tenho medo, só mais desejo O que eu sei, que eu quero você Faz a louca, que seu beijo me leva pro céu A noite toda, que eu sigo, eu não corro perigo Essa lua de mel E se for o sono Então eu não quero acordar Tá louco, a Liga Harmonia do Samba É a primeira vez que eles cantam essa música juntos Na televisão É o trabalho novo, tem música nova Esse é um trabalho todo inédito Ele tem 12 músicas inéditas Essa música Hoje Sonhei Com Você É uma música do Júnior Maceió Letra Minda e Anitta Agora vem cá Que o nosso É uma música do Júnior Mãe do Júnior Mãe daíe